Maravilha, voltamos com o nosso papo com café, suquinho, cappuccino Receitas maravilhosas, exclusivas, deliciosíssimas Que eu aposto com você que está aí do outro lado Só o nosso espaço, nosso espaço do coração, Gula Café Que nos acolhe toda semana para batermos um papo agradabilíssimo Com os mais variados convidados, oferece para você Melhor happy hour de todos os dias, espaço Gula Café Vem conferir, vem provar você também Castilho Stefanello, cabeleireiro, nosso convidado desta semana Hoje a gente vai agendar um horário com ele, inclusive, você percebeu Ah, um outro detalhe também que não posso deixar passar, meu nobre Castilho É que o Haroldo também tem interesse, agora acabei me confundindo Se é num corte ou num penteado Nós vamos ver com ele depois desse detalhe Vamos ver o que dá para fazer Pois bem, certificados, reciclagem, enfim, atualização Como que Castilho Stefanello e sua equipe trabalham este detalhe Que na verdade é a cereja do bolo, Castilho Exatamente, Marcelo A gente procura aí todo ano se qualificar, se reciclar Como você mesmo falou Buscando tendências Hoje a gente trabalha muito com tendências, né Marcelo? Tipo, lançar uma novela nova, enfim, um programa novo lá E reflete dentro do Salão de Beleza Isso é automático, né? Então você, a gente acaba buscando isso todo ano Toda temporada Para poder estar apresentando o melhor, o mais atual para o teu cliente A gente procura, em média, três vezes ao ano fazer a reciclagem, né? Agora, por último, a gente estava no mês de junho Em Porto Alegre, num seminário De beleza Onde, enfim, ali a gente teve vários Personagens do ramo da beleza Vamos dizer assim Famosos, Alice Salazar Que ela é muito conhecida no Brasil e no mundo Em maquiagens Enfim, outros cabeleireiros também muito conhecidos A gente estava se reciclando lá com eles E agora, no mês de setembro De seis a nove de setembro Para vocês, amigos, ouvintes e telespectadores A gente vai estar indo a São Paulo também Na profissional da Beauty Fair Desculpa, a Beauty Fair em São Paulo Que é uma feira onde engloba uma das maiores da América Latina Oi, tudo bem? Ela engloba uma das maiores da América Latina, né? Na Expo Center Norte E a gente vai estar lá fazendo mais uma reciclagem Maravilha Castilho e Stefanello, quantas pessoas trabalham com vocês Lá no Salão do Estilo Vocês me refiro a você e a esposa Isso, exatamente, Maravilha Trabalhei com a minha esposa e mais três funcionários A minha esposa hoje é formada em estética e imagem pessoal Que ela faz toda a parte de estética Ou seja, limpeza de pele Massagem corporal, facial Drenagem linfática Uma das massagens muito boas que ela faz É com pedras quentes É muito quente essa pedra, hein? Olha, não é muito não Mordinha Isso As pedras aquecidas, umas pedras especiais, né Marcelo? E através dessas pedras, ela te proporciona um relaxamento muito grande Então ela é uma massagem muito boa O pessoal procura bastante Além disso, bambu terapia Drenagem linfática E enfim, vários serviços que englobam dentro da estética E na parte do salão, a gente trabalha com manicure A parte de cabelo Toda a parte de cabelo Que a gente trabalha muito também com penteados Pra festas e formaturas A gente tá com os horários aí de formaturas bem cheios Sabe? Que a gente tá bem regrado os horários já O pessoal que procura Pra vocês terem noção A gente tem penteado já agendado pro final de janeiro de 2016 Olha aí Então o pessoal procura bastante Maquiagem também A gente tem um profissional lá Minha esposa aqui também Já entra dentro da faculdade dela lá Que é maquiagem Maquiagem artística Maquiagem pra noivas Pra formandas Todo tipo de maquiagem ela tá trabalhando também, né? Que maravilha Castilho Estefanelo Cabeleireiro Nosso convidado desta semana Grande prazer ter recebido você aqui, Castilho Quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho Pode procurar no Face, é isso? Exatamente O nosso Facebook é Castilho Estefanelo Lá eu tenho uma página também Salão Autoestilo Cabelo e Estética, né Marcel? E a gente tá localizado aí na Avenida João Muniz Reis Pra quem, pra se localizar melhor aí Logo acima do supermercado Bertoletti Esquina com o Vinhate Fotos Número 1320 Na Sala 3 Aí o pessoal pode chegar lá Tomar um cafezinho também Tem um cafezinho de cortesia pro pessoal E conversar um pouco com nós lá Maravilha Grande Castilho Estefanelo Papo com o café Fica por aqui pra voltar na próxima semana com você Sempre no nosso agradabilíssimo espaço Gula Café Que aguarda você para o melhor happy hour de todos os dias Sempre um abraço muito grande pra Renata Gordo, Camila, Pablo Toda a equipe maravilhosa aqui do Espaço Gula Em nome da FW TV Sempre com você A gente se encontra na semana que vem Até lá Tchau 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 Tchau